Mano, saiu esse vídeo aqui que, pelo que eu entendi, é uma animação de fã e eu tô meio interessado em assistir isso aí. Pelo que eu soube, isso aqui saiu na Royal Fair, que é tipo uma feira da Mihoyo, assim, de animação de fã, né? Que os fãs vão lá, pegam e simplesmente fazem a animação e postam, coisa assim, conteúdo de fã. Pra Genshin, acredito que deve ter pra Honkai também, eu não me aprofundei muito sobre isso. Mas eu vi uma galera falando disso e o Ren tinha me mandado, falou, nossa, rende um react isso aí. Daí eu perguntei se ele ia fazer e ele disse que não, porque ele já tinha visto. E realmente, né, quando você já viu o bagulho, meio que perde um pouco a graça lançar um react. Mas eu não vi ainda, então vamos assistir, mano. Eu espero que seja bom, mas como tinha bastante gente falando sobre, eu acredito que vai ser assim, mano. Vamos lá. Eu já gostei do estilo de art. Chegando no mausoléu. Iiii. Caralho, mano. Aqui anda-se ali, João. Pesando o coração. Caralho, mano. O tanto de reverência. A musiquinha também é uma delícia. Mano. Sangue caindo na pena. Caralho. Ô, louco, dá pra atirar com a lança, mano. É assim mesmo. Caralho, olha isso, velho. Não, essa transformação ficou muito pica. Meu Deus. O estilo de combate tá lembrando o próprio da Candace mesmo. Batendo com a lança, jogando e batendo com o escudo também. Ficando invisível, igual as tecnologias, né, do deserto. Eu acho muito legal esse esquema das tecnologias do deserto, mano. Ficando invisíveis. Uh, nossa! Caramba, peraí. Olha isso. Como que ele faz isso, assim, nem em fio tem essa lança dele? Cara, isso tá muito bom. Meu Deus. Mais sangue caindo. Adele. Caralho! Mano, o jeito que ela pula. Cê é louco, velho. Nossa, isso ficou muito bom. A transformação dela, cara. Se ela tivesse isso, igual sai, não tem? Mano, a impressão minha é se o maluco tava com a cara do Kars. Sei lá, velho. Olhando rapidão assim, ele tava com a cara do Kars. Meu Deus. O sorrisinho do Kars, tá ligado? Nossa! Meu Deus, mano. Caralho, velho. A foice. A foice, mano. Meu Deus do céu. Cara. Vai lá, negão. Meu Deus, mano. Caralho. Mano. E aí, negão, vai dar ou não? Meu cu, mano. Que isso. Assim que ele teria ganhado o chapéu dele? E a transformação? Cara, que incrível isso! Meu Deus, mano. Na moral, isso ficou muito bom, velho. Isso ficou muito bom, muito melhor do que eu esperava, velho. E olha que eu já tava esperando muito. Meu Deus, mano. Não, tipo, a animação é muito bonita, velho. É muito fluida isso. Eu gosto disso, de animação bem fluida. Porque tem umas animações assim, que são muito detalhadas. Mas fica meio truncado, tá ligado? Parece que dá uns pulos de frame. Isso aqui, cara. Tá muito bonito. E tá muito fluido. Tem muita referência à cultura egípcia, né, mano? O bagulho de pesar o coração com a pena. Cara, me senti no Assassin's Creed Origins. Boa época. Eu acho que eu deveria rezerar esse jogo, inclusive, mano. Porque aquilo foi bom demais. E, cara, isso tá muito pica, velho. Meu Deus, cara. Parabéns aí pro criador desse vídeo. Pelo que eu tô dizendo aqui na descrição do vídeo, os criadores são esses aí, né? Bastante gente realmente envolvida no projeto. Também tem o pessoal aqui da Arte de Fundo. E o pessoal da Música. Cara, muita gente realmente. Mas meio que explica a qualidade do bagulho que tá realmente muito alta. Então faz total sentido. Adorei isso, mano. 10 de 10. De verdade. Eu acho que eu deveria assistir mais desses bagulhos de Royal Fair, mano. Porque, cara, isso aqui é conteúdo, hein? Isso aqui é conteúdo, hein? Meu Deus, mano. Meu Deus. Então diz aí o que tu achou desse vídeo. Se foi um negócio que te interessou, assim, você achou legal. Porque eu, sinceramente, achei isso incrível demais, cara. De verdade. Muito obrigado. E até mais. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma